Olá, meu nome é Márcio Leal, sou personal e fisiologista da Leal Academia. Hoje vamos treinar costas e bíceps completos na Leal Academia. Fique com a gente até o final desse treino e vamos hipertrofiar seus músculos. O primeiro exercício de costas é o tradicional puxador para frente, tá bom? Então, veja a regulagem do encosto, o seu tamanho, a barra e o peso adequado. Vamos utilizar três séries de 10, tá certo? Ficou? Posiciona os pés na base, mantém, estabiliza a coluna, a frente do queijo, bom. Lembrando, serão três séries de 10, tá certo? Outro exercício para costas é o pull-down. Ele vai pegar o grande dorsal, vai pegar o trapézio, tá bom? Então, ele é bem simples de ser executado. Chegou o encosto, tá? Chegou aqui, estabiliza o ano, puxando, junto. Serão três séries de 12. Uma carga que você não consiga fazer a décima terceira, tá bom? Outro exercício para o grande dorsal é a rimada articular. Podemos pegar aqui ou a parte interna. Regula a máquina do seu tamanho, certo? Vamos trabalhar nessa posição, já que eu quero dar um aí, fazer maior ao grande dorsal, tá bom? Então, puxa, tá longo. Regula a máquina do seu tamanho, já que eu quero dar um aí, fazer maior ao longo da dorsal é a rimada articular, tá bom? E aí, fazer maior ao longo da dorsal é a rimada articular, tá bom? E aí, fazer maior ao longo da dorsal é a rimada articular, tá bom? Com movimentos lentos, provocando bastante fadiga muscular no grupo das costas, que é o grande dorsal, tá bom? Outro exercício para a costa será a rimada curvada, tá bom? Um excelente exercício para o grande dorsal. Então, regula o banco com a sua altura, encaixa, tira, mantém a postura, chama, alonga. Serão três séries de doce também, tá bom? Primeiro exercício, para o bíceps, vamos fazer a rosca direta, tá? Nela, vamos utilizar a barra W, tá bom? Dez quilos de cada lado. Lembrando, a abertura dos seus pés é a largura dos seus ombros, joelhos semiflexionados, tá? E a abertura da mão também largura dos ombros, certo? Vamos fazer três séries de doce. Gemixi e cinza. Numhada de piscesão. Cam halfos e cinza. Dez qu Bäcinha e cinza. Cida oução. Planha um braço. Nos dois novos trabalhos. Próximo exercício para bícegos que vamos fazer é a rústica alternada, tá? Vamos estar utilizando um halter de 12 quilos e serão três séries de 10, tá bom? Pesa, encaixa a coluna, mantém a costura. Então, quando fizer a parte que você vira aqui assim, volta da mesma forma embaixo, você vira para poder deixar a música estar animada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Olha lá. O próximo exercício para o bíceps é o banco escorte, ou o rosque escorte como queira. Esse exercício tem a finalidade de trabalhar o bico da montanha, que vai formar o bico do bíceps, tá certo? Vê o peso ideal para você e a regulagem do ângulo. Serão três séries de 10, tá? Não se posiciona aqui. Vai, senta. Não estica o braço pouco. Um, dois, três, braço semi-flexionado. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outro exercício que vamos fazer para a região do bíceps é a rosca inversa. Além de pegar com o antebraço, pega também com o bíceps braqueado, tá? A postura é a mesma da rosca direta. Apertura dos pés, largura dos ombros, apertura das mãos. Largura dos ombros aqui, agora é com a mão sentido pronal, tá bom? Flexiona o joelho, fechando e alove. Incêntrica, excêntrica. Isso. Pronto. Serão também três séries de 12, tá certo?